Mãe é aquela que sentimos uma imensa saudade quando ela está ausente. Mãe é a nossa condutora para a viagem rumo a Estação Felicidade. Os alunos da segunda série apresentarão uma performance da novela Senhora do Destino. Mãe é a nossa condutora. 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 Todos os dias eu vou inventar Que no cima perde a estação Tem gente que chega, tem gente que vai Mas nunca mais tem gente que vem Que quer rolar, tem gente que vai Que quer ficar, tem gente que vem O sol olhar, tem gente a sorrir Viajar, viajar, se enxergar e partir São só manhãs da mesma viagem O que chega é o mesmo tempo da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida É a vida desse meu lugar Antes mesmo de ter um novo homem E abrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor De calor Minhas mãos Minhas mãos eram tão pequenininhas Meus pezinhos inseguros ainda Mas dobrei do meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer Do viver Do existir Outra vez acontecer Acontecer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus Sim, eu quero trazer Pois ele que em mim Pureza real Música Legenda Adriana Zanotto